E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Nesse vídeo a gente vai falar sobre esse pequeno rally que está acontecendo em algumas altcoins e vamos fazer aquele comparativo para ver se realmente ainda existe possibilidade de ficar exposto em algumas altcoins para a gente poder lucrar muito mais. E o que é que eu vou fazer até o dia 15 de janeiro? Então vamos embora para o vídeo. Então vamos lá gente, dando uma olhada aqui no nosso gráficozinho aí, deixa eu botar essa cadeira do Bitcoin. O Bitcoin está exatamente agora fazendo aquele reteste que eu tinha comentado aqui, que ele ia dar uma subida e ele tinha que retestar para poder voltar a subir. Então agora é esse momento do reteste que a gente tem que ver se ele vai conseguir ter forças para subir. Lembrando que o ideal seria ele terminar no dia de hoje acima dos 50 mil aqui para no gráfico semanal que termina hoje às 9 horas da noite aí do Brasil. O Bitcoin no gráfico semanal o ideal era que ele terminasse acima da semana passada que foi 50.200. Então o ideal era que ele terminasse acima de 50.200 para poder a gente respirar um pouco. Mas eu quero deixar claro uma coisa para vocês. Historicamente falando, o Bitcoin nesse período aqui, ele já entrou em queda, ok? Naquela queda que a gente diz que dura um ano mais ou menos. Historicamente falando. Graficamente falando. Na LTA de suporte de longo prazo, que já tem mais de 300, quase 500 dias aqui, desde o dia 20 de março de 2020. Já tem 250 dias mais ou menos. 19 de março de 2020 até dezembro de 2021. Ele está respeitando esse suporte. Está vendo? Que é um suporte de alta de longo prazo no Bitcoin. Então, quando hoje em dia, quando eu posso dizer que realmente o inverno, com a correção de um ano do Bitcoin, pode acontecer? Caso ele perca esse suporte, que hoje em dia está nos 49, e faço reteste sem conseguir romper. Aqui ele chegou a perder, mas ele no reteste, ele voltou a subir. E entrou novamente aqui nesse nosso suporte. Então, para mim, agora se ele vai cruzar, dois suportes agora. O suporte que antes era resistência, o que é muito bom, porque ele rompeu. E agora ele deve fazer o reteste para continuar subindo. E ao mesmo tempo tem essa LTA de suporte de longo prazo aqui, com mais de 500 dias de alta no Bitcoin. 500 dias de alta no Bitcoin. Um ativo que subiu tem 500 dias desde que ele subiu. Claro, no decorrer, ele teve correções, assim como qualquer ativo tem. Mas a gente precisa ver se ele vai conseguir manter acima dessa linha de suporte. Se ele mantiver acima dessa linha de suporte, ele até o dia 15, ele poderá estar acima dos 52 mil. Desde que ele mantenha essa acumulação em alta. Paralelo a isso, a gente tem, como eu já mostrei aqui outras vezes, historicamente falando, a gente tem altas em algumas altcoins, inclusive topo histórico, que são formados agora desde o dia praticamente 31 de dezembro. Ó, fui aprovado. Vou falar sobre isso agora, esse e-mailzinho que eu recebi agora. Show de bola. Vou mostrar a vocês daqui a pouco isso. Então, quando você consegue enxergar essas possíveis altas históricas de alguns ativos até o dia 15 de janeiro, eu já mostrei isso a vocês, historicamente, já aconteceu outras vezes. Está aqui no Ethereum, está aqui no Ethereum em 2000. Estamos mesmo no período equivalente a esse período aqui, gente. ao período de 2017, que foi o verão, o final praticamente do verão das criptomoedas. O Bitcoin começou a corrigir aqui, a partir de dezembro, mais ou menos. E olhe, depois da correção do Bitcoin, que foi nessa data aqui de 18 de dezembro até dezembro de 2018, ele demorou um ano corrigindo. Mesmo assim, depois que iniciou a correção, o Ethereum ainda conseguiu uma alta de 84%. Até mais ou menos o dia 13 de janeiro. E não foi só o Ethereum. Moedas que estavam naquela época também. Vamos olhar aqui Litecoin. Vamos olhar a Litecoin para a gente ver. Deixa eu agendar esse microfone aqui, que está bem na minha frente. Litecoin. Olha só aqui a Litecoin. Vamos lá. Estou com a Litecoin de que dia aqui? Não. LTC. Litecoin. Ok. Vamos ver a Litecoin aqui na Binance. Vou puxar aqui lá para trás. Mesma data. Eu vou comparar a data do Bitcoin. Ó, dezembro aqui a Litecoin. 3 de dezembro. Ela ainda conseguiu do dia 15 de dezembro. Ela foi só até o dia 20. Depois, ela começou a corrigir também. Como eu digo, algumas altcoins bateram esse topo histórico. XRP. Se eu não me engano, foi uma delas. Deixa eu ver se eu tenho o gráfico antigo da XRP aqui. Aqui eu não tenho o gráfico da XRP. Ok. Vamos trocar para aqui. Vamos ver aqui mais fácil. Litecoin. Litecoin é a vida dela. Olha só. Ela teve o topo histórico dela. Se eu consigo encontrar aqui. Junto com o Bitcoin. 18 de dezembro. Depois a Litecoin corrigiu. Passou um ano corrigindo. Mas aí você tem altcoins. Como eu mostrei. O Ethereum. Como eu mostrei. Vou mostrar agora. XRP. XRP. Fez o topo histórico dela. Olha a data. Dia 7 de janeiro. XRP fez o topo histórico dela. 7 de janeiro. Quando o Bitcoin começou a corrigir. Ela valia 72 centavos. Até que ela bateu. 3 dólares e 37. A XRP. A da Cardano. Naquela época. Isso aqui é para vocês entenderem. O que eu quero explicar a vocês. No dia que o Bitcoin corrigiu. A da Cardano. Valia. 53 centavos. E ela bateu. O topo histórico dela. Dia 4 de janeiro. 1 dólar e 11. Foi um pouco mais. Acho que foi 1 dólar e 17. Mais ou menos. Porque aqui é o Coin Market Cap. Então algumas altcoins conseguiram no começo de janeiro. Bater o seu topo histórico. Acho que a Iota também foi nessa época. Também a Iota foi nessa época aqui. Deixa eu ver qual foi a época da Iota. Que ela bateu o topo histórico. Junto com o Bitcoin. Depois ela corrigiu. Então algumas altcoins conseguiram o topo histórico nesse período. Algumas altcoins. Mas não foi a maioria. O que faz crer que provavelmente esse rali. Esse pequeno rali até o dia 15 de janeiro. Pode representar alta em algumas altcoins. Mas não vai ser na maioria. E por isso que eu quero que agora vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer. E no que eu vou fazer agora. Nesse final de ano. Ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Desde esse momento que por exemplo o Ethereum deixou de subir o paralelo de alta que ele vinha fazendo aqui. Praticamente Ethereum que já corrigiu 16%. Foi uma das que menos corrigiu. Mas não está tendo força para buscar mais um topo histórico. Ok? Mas lembrando que em 2017 para 2018 ele conseguiu 80%. Justamente aquela arrancada final. Praticamente do dia 31 de dezembro ao dia 16. De janeiro. Já tivemos algumas que bateu o topo histórico. Esses últimos dias como a gente vem mostrando aqui. Luna foi uma delas. Que já entrou no nosso alvo. Que a gente traçou no início de setembro mais ou menos. Ela já entrou no alvo aqui. Batendo o topo histórico. Outra que está bem perto de chegar no nosso alvo. Foi Matique. Nosso alvo era 2,91 aqui. E ela praticamente quase tocou. Chegou a 2,87. E esse alvo também a gente traçou aqui atrás em setembro mais ou menos. A gente traçou essa possibilidade de alvo na Matique. Então você nota que algumas altcoins estão tendo um pouco de força. De chegar novamente ao topo histórico. Phantom que a gente imaginava fechar em 3,66. Está tendo um bom rali de alta aqui. Bateu os alvos que a gente tinha mostrado aqui com a Fibo. Ela foi batendo, rompendo cada uma. Agora se você quiser subir. Você teria que subir o alvo que deu 38. 38. Você já passa para o próximo aqui. E você tem mais o alvo aí no 2,46 e no 2,81 da Phantom. Então algumas estão tendo esse rali. Mas a grande maioria não está acompanhando esse rali. E é isso que eu quero conversar com vocês agora e para ficar atento. Então vamos lá. Antes de finalizar essa partezinha aqui. E eu falar sobre o que você tem que ficar atento. Porque é o que eu vou fazer. Acabei de ser aprovado aqui o meu cadastro na Vlaunch. Que é uma launchpad multi-chain. Ou seja, de várias blockchains. É de um cara que já ganhou muita grana com criptomoeda. O tal do MM King. Uma coisa assim. Ele está no Twitter. Você pode acompanhar ele lá no Twitter. Essa empresa tem bastante investidor de alto nível. Esse aqui. É o MM Crypto. Ele. MM Crypto. Pensei que estava seguindo e não estava seguindo. Desse cara aqui. É um cara que já ganhou muita grana. E ele diz até aqui. Há quatro anos e meio atrás eu era um motorista de táxi. E agora isso. Olha só. É muita coisa. Eu já mostrei aqui. Todo. Já mostrei esse vídeo dele lá no Twitter. O cara tem uma estrutura financeira muito grande. De toda gerada através de criptomoedas. Hoje eu moro em Dubai. Em uma mansão absurdamente grande. Então. Ele lançou essa plataforma aqui. Vlaunch. Já tem grandes investidores. E é uma plataforma. Onde a gente compra moedas. No início do projeto. Onde estão capitalizando. Para poder sair ao mercado. Então. Eles já estão na BitMart. Na Femex. E na Uniswap. Você pode adquirir a moeda Vlaunch. Ela vai trabalhar a rede Fanto. Rede Ethereum. Rede Binance Smart Chain. Rede Polygon. Então. É uma launch muito grande. E é simples. Você tem que clicar em dashboard. Conecta o seu Twitter. O seu Telegram. E depois você faz o Kik. O QIC. Então eles dizem. Parabéns. O seu QIC foi aprovado. Você agora está habilitado. Ou seja. Eu tenho permissão. Para acender os projetos Premium. Que os projetos Premium. Claro. São os melhores projetos. Que eles vão liberar aqui para a gente. Eles já tiraram esses três. Projetos. Aqui a Vlaunch. Eu acho que ainda está. Ativo. Ou vão iniciar. Depois eu vou dar uma olhada nisso. Fazer um vídeo específico sobre isso. Para a gente ver. E participar. Desses launch aqui. Dessas empresas. Então. Queria trazer isso para vocês. Agora vamos lá. A parte principal que eu queria mostrar para vocês aqui. Ok. Por exemplo. Primeiro. O cara entrou na Fanto aqui atrás. Bateu 20%. Realiza lucro. Isso aí eu já cansei de dizer a vocês. E. Já tem mais de 20, 30 dias que eu já digo. Realizei lucro em dólar. Em dólar. Porque não sabemos o momento que começa. O Vral aí. Que a gente vai bater em 80% de correção na maioria das criptos. Até 90%. E algumas vão desaparecer. Então realiza lucro. Segunda coisa. Está em uma tendência que você acha que ainda vai subir mais. Você analisou. Você traçou as linhas de tendência. Tudo. E as linhas que você pode fazer trade. Beleza. Faz o seu stop. E deixa lá montadinho. Por exemplo. Eu tenho um stop aqui. Que eu coloquei. Aqui. Tem duas criptos. Que eu estou com o stop montado. Não sei se dá para vocês verem aqui embaixo. A VET. E a FANTOM. Eu estou com o stop aqui. A FANTOM 635 FANTOM. Não é muito. Deve dar uns 1.300 e poucos dólares. E a VET. 500 e poucos dólares aqui. As duas dá aproximadamente 2.000 dólares. Mas por quê? Porque eu estou colocando a FANTOM. Essa quantidade aqui. Em stop. Principalmente. Porque essa quantidade de FANTOM. Faz parte das FANTOMs que eu tenho desde 40 centavos. FANTOMs. Que eu trouxe aqui no canal para vocês. Se eu não me engano em agosto. Então eu comprei. E conforme ia subindo. Eu ia realizando o lucro. Realizando o lucro. Algumas FANTOMs eu recomprei agora. Quando baixou a 1,50. 1,30 e pouco. Eu saí recomprando. E agora já dobrou de preço. O que é que eu faço? Retiro o meu capital. E vou dolarizando. Aumentando o meu portfólio em BUSD. Que é a stablecoin da rede Binance. Porque eu sei que o inverno. Vem. Ninguém me tira isso da cabeça. De que o inverno não vem. E o inverno já veio. Inclusive em muitas criptos. Em muitas criptos. Você dizer que uma cripto que corrigiu 50% não já está com neve até o pescoço. Pelo amor de Deus. Você vai esperar o seu dinheiro corrigir até quanto? Para poder ter a perspectiva de que realmente o inverno já está batendo na sua porta. Poderemos ter um rally? Sim. Poderemos. E para poder aproveitar o rally o que é que eu faço? Eu faço compras. Traço alvos. Como você está vendo aqui no gráfico agora. Eu faço compras. Traço alvos. Ela vai subindo. Eu vou subindo o meu alvo. E subindo o meu stop. Atualmente o stop que eu tenho como eu mostrei a vocês. Está aqui. Pronto. O meu stop está exatamente aqui. Eu mostrei a vocês. Não foi? Está na 0.38. Porque ele pode corrigir a 0.38. Então o meu stop está exatamente aqui. Então você tem que trabalhar com o seu stop claro. O seu stop na risca. Acima da média de 0.8 nós temos alta. Solana como está sapateando aí. Fazendo um candle muito bom de reteste. E abrindo a possibilidade de continuar a sua alta. Voltar a buscar os 200 dólares por unidade. Solana pode ser uma das que tem um rally. Mas o que é que você faz? Entrou? Traça seu stop gente. Traça seu stop. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui dessa alta. Para esse último fundo que a gente teve aqui. Ok? Pronto. Por exemplo. Vamos dizer que você queira entrar agora na Fanta. Eu não aconselho sempre. Espero ela bater na 0.78 aqui. É 192 para pensar em uma possível entrada. Mas vamos dizer que ela abre um candle verde aqui para cima. Aí vamos dizer que você entra. Beleza. O que é que você faz? Rompeu essa primeira média aqui. Como você sabe que ela tem um alvo de 2.18. Mas ela rompeu aqui. O que é que você faz? Você estica. Você bota 0.78 aqui em cima. Aí você tem um alvo de 207. E para onde fica o seu stop? Vem aqui. Na 192. Aí vamos dizer que ele vai e faz um candlezinho mais aqui. Subiu. Rompeu aqui. Aí o que é que você faz? Você pega a sua Fibo. Joga ela no topo aqui. E o seu stop você já aumenta para 194. O ativo vai subindo. Você vai subindo a sua Fibo. E já joga o seu stop aqui na 201. Então você vai subindo o seu stop para garantir o máximo de lucro. Porque algumas altcoins podem pegar esse rali e fazer algo de topo histórico até o dia 15 agora de janeiro. A da Cardano é uma das que pode. Porque fez isso no passado. É uma das que pode. Fez isso no passado. Vai fazer. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Ela teria o próximo alvo aqui a 1,67. E ela pode corrigir até a 0,61. Então, quer entrar em Cardano para arriscar? Se entrar, coloca seu stop aqui. Porque caso venha a ter uma liquidação no mercado devido a quantidade de long que está se posicionando. Você tem aí como sair sem tanto risco. Está vendo? As duas correções foram exatamente na 0,61. Exatamente na 0,61. Essa foi a primeira que não foi. Se ela fizer um reteste aqui na 0,78 e voltar, continuar subindo e rompendo a região de 1 aqui. E você vai subindo seu stop. Fez aqui. Kendo. Kendo. O que é que você faz? Pega aqui e coloca aqui em cima. Seu stop para onde vem? Para 1,43. E você vai subindo seu stop. Para garantir um maior lucro. Beleza? Então, temos cripto fantástica. Position Exchange. Dando show de bola. Olha só. Aqui. Respeitando. Aquela linhazinha que a gente traçou. Que era o que ela deveria fazer. Até romper os 3,88 aqui. E é o que a gente está esperando que ela rompa aí. Nesse próximo... Até o dia 31. Continua pagando muito bem. A Poo já voltou a pagar. E entrou com 9 mil por cento aí. Se eu não me engano. Estamos também... Estamos também... Que eu já trouxe para vocês... A Thumb Finance. Com a nossa Phantom aí. Show de bola. Olha só. Já 510 aqui. Dólares. Esses dias eu tinha 200 e poucos dólares só aqui. Agora tem 510. E a gente farma a moeda T-Share. Joga a moeda T-Share aqui. Ela farma a moeda Thumb. E quando farma a moeda Thumb, eu saco e converto na LP Thumb Phantom. E jogo de volta aqui. E nisso eu faço um ciclo de juros compostos. Esse é o capital inicial. Aqui é o primeiro lucro. Desse lucro eu jogo para esse outro lucro aqui. Isso aqui já é lucro do lucro. Que me rende esse. Isso aqui é lucro do lucro do outro lucro. E por último eu jogo novamente na Poo aqui no principal. E vou aumentando o meu capital inicial aqui. Vai chegar um momento que, caso corrija até aquele valor que eu coloquei na Binance de 214 aqui. O que é que eu vou fazer? Caso corrija até lá a Fanto. Eu vou também dolarizar isso aqui. Ok? Eu prefiro agora o dólar na minha mão. Para eu comprar a maioria dessas criptos com mais de 50% de desconto. Visando multiplicar milionaricamente 2025. Beleza? Então é isso gente. Vamos preparar mais vídeo para vocês. Mas ainda tem link de desconto no curso. Porque eu quero dedicar a partir de 2 de janeiro atualizações gerais no Mago das Criptos completo. E essas atualizações serão, claro, gratuitas para todos os que já compraram o curso Mago das Criptos. E a gente vai preparar uma grande atualização. Quem já comprou vai ter todas essas atualizações. E quem não comprou vai receber a próxima versão já um lançamento novo. Mas quem comprou o Mago das Criptos vai ter todas essas atualizações gratuitamente para vocês. Beleza? Tem link na descrição. Lá no canal do Rafael ainda tem link para o curso de DeFi. Com aquele super descontão de lançamento. Se eu não me engano, acho que vai até o dia 27, sei lá. Quando vai. Ele que resolveu lá com o Arthur. E eu resolvi como pai lavar minhas mãos e não interferir nisso. Deixei ele fazer a publicidade dele lá. Beleza? Então é isso gente. Espero que vocês tenham passado o Natal de maravilha. Nosso Natal foi fantástico. Obrigado a vocês que mandaram tantas mensagens para a gente. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Tamo junto. E vamos aí que tem muito mais vídeo por aí. Bom domingão a todos vocês.